Vamos ver aí, então, melhores momentos de Botafogo e Fluminense, tá? O jogo aí que foi um jogo legal, o Botafogo jogou bem, o Fluminense também foi um bom clássico, apesar do 0x0, né? Na maior parte do placar, né? Hã? 0x0 na maior parte do placar. É, só que foi o... os dois times foram mistos, tá? A gente achou que eles iam inteiro, nenhum dos dois foram, depois entrou os jogadores e tal, mas o Botafogo foi... É, mas esse misto do Botafogo é muito forte. O partido do Fluminense foi bem também, mas foi decidido aí no detalhe e teve essa entregada do Felipe Melo. O Felipe Melo foi... a partida é perfeita do Felipe Melo, né? Ele vai, reclama no banco, toma o terceiro amarelo no banco. Olha esse aí. Esse aí é o Tiquinho? Não, esse eu acho que é o Matheus Martins, esse aí que perdeu. Não, o Igor Jesus, não é? O Igor Jesus não jogou. Não jogou? Não, entrou depois. Aí o Marcelo titular, o Cano jogando de novo. Aí ele toma o terceiro amarelo, suspenso o próximo jogo, entra e dá o gol da Vitória Botafogo. Ele tomou o amarelo antes de entrar no jogo. Brincadeira. Só que ele tomou... O melhor que o lance foi no Fizinho da partida, que o time dele não podia reagir, né? Isso aí é foda, meu. Nossa, cara, que loucura. É, jogou o Tiquinho em titular. É, o Tiquinho foi titular e tal. Foi um time bem misturado, mas bom time. Pô, mas é Tiquinho anos atrás. Savarino, Luiz Henrique e Matheus Martins. Um ano atrás era o titular do Botafogo, né? É. Os caras pouparam o Almada também, só uma semana. Sim, entrou depois. Entrou, aí jogou com o Tietchan e o Gregory também, propô o Alain. O Basso, os dois zagueiros, jogou só o Barbosa e o Adrielson que jogou. E os dois laterais poupados. Esse cara é o melhor jogador do campeonato, hein, meu. Esse Thiago Almada. Ele é bom demais, cara. Ele é, pra mim, o mais técnico do campeonato. Olha. Nossa. Luiz Henrique? Perdeu? Ah! O Fago é monstro, né, velho? Que pesaça, velho. Cara, Luiz Henrique também. Mas não dá pra perder esse, não. Puta que pariu. Não, o Luiz Henrique fez o gol, né? E aí ele não quis comemorar, né? Ele veio aí de... Cara, mas o Fluminense... O Fluminense é viciado na lei do ex, pô. Ele toma gol de todo mundo que ele revela. É impressionante, pô. Pô, quem manda ter uma boa base e revela um monte de bons jogadores? E não voltar pra você, né? Nenhum cara volta, isso que é foda. O Pedro comemora gol contra o Fluminense dava. Deve comemorar, né? Comora. Azul Henrique não quis. Esse aí foi um belo finalização e do nada. Nossa, tomou um chitaço. Vamos ver aí, mas o Fluminense aí já tava no finalzinho. Tava tudo no caminho pro 0x0, tranquilo. É, tanto que... O que ia ser ruim pro Botafogo e pro Fluminense. Eu tava vendo do Corinthians, tava lá. Fluminense 28 pontos e do nada perdeu o ponto desse empate aí, né? Pois é. E voltou pra zona. Aí, ó, ó o Felipe Melo. Não, não, ele é cara que já comece, foi vendo pra trás, né? Nossa, cara. Ele foi de Boateng, né? E no golzinho de Comadre. Ele foi de Boateng. É porque ele quis, eu não sei se vocês perceberam, mas ele quis ali sair, um clássico ali, ó. É. Ele saiu de letra, ele saiu de letra, saiu pra trás, não. Como é que o cara não viu? Ele não viu o outro cara. Vacilou muito, foi ridículo. Eu queria ouvir uma entrevista, por exemplo, dele depois de um jogo como esse. Porque ele é o sempre, cara, não coloca da catata. Eu gosto de falar, é. Né? Né? E aí? Não, sim. Não, ele postou. Os caras chegarem na entrevista coletiva na Zona Missa. E aí, Felipe Melo, o que aconteceu naquele lance, tá, meu irmão? Nossa. Entregou a rapadura bonita, e aí, como é que faz? E aí, ele postou depois no Instagram a foto dele assim, né? E botando lá, tipo... Ah. Dias de luta, dias de glória. Uma coisa assim. Uma coisa... Ele colocou? Não, não vi, não tá vendo? Mas deve ser a vibe dias de luta, dias de glória. Uma coisa assim, ó. Pera aí, deixa eu achar aqui. Exatamente. O que que ele disse? Ele postou, ó... Aqui, ó. Isso foi... Não, isso foi 22... É, 22 horas, né? Ontem. É... Hashtag ressignificar, entendeu? E qual que é a foto? Ele treinou. É, ele assim. Ai, meu Deus. Falando lá, galera, errei, mas treinei, tá? Não, errei, mas vamos passar quarta-feira. Essa foi a vibe. É, tá treinando pra não jogar na próxima rodada, porque... Tá suspenso, porque tomou o amarelo do banco, né? Se Deus quiser, você expulsa quarta. E aí, o Botafogo, né, vai a 56 pontos. Campeão é muito boa, mais uma vez. E... Palmeiras ganhando o Vasco. Um jogo polêmico aí, que eu não sei nem se vai mostrar. Mas estavam querendo aí achar um pênalti no... Do Vanderlande, né? Você viu o negócio da mão ali dele? Mas aí, parece que ele não tava nem na área, né? Não tava, pô. Ele tava na área. É porque eu... É que assim, eu não escutei o VAR, mas eu vi que foi muito confusa a situação. É muito louco, porque assim, tem gente defendendo que não entendeu. Hoje a gente deu no Qualé Moré, no programa. O Assunção, o Palmeiras, falou, foi pênalti. Foi pênalti. Porque foi em cima da linha da grande área, né? Ele tá com o pé dentro, tá com o pé fora. E... É, eu vi que tava com o pé dentro e com o pé fora. Com o pé dentro e com o pé fora. E ele desvia. Agora, é um lance de interpretação. Sim. Concorda? É um lance de interpretação. E aí, isso é o que arrebenta a arbitragem no Brasil. Porque, por exemplo, contra o Flamengo, aconteceu o mesmo lance a favor do Flamengo. Contra o Corinthians, aconteceu o mesmo lance a favor do Flamengo. E o juiz deu pênalti. Então, se ontem ele dá um pênalti desse e o jogo termina em 1x1, o Palmeiras tem 5 pontos de vantagem pro Botafogo. Isso define o Campeonato Brasileiro. Sabe o que define o Campeonato Brasileiro? Falta de padrão de arbitragem. Ponto. Nós estamos na mão dos caras hoje. É, exatamente. A gente vai ver depois o lance... Eu não sei se vai mostrar exatamente o lance da expulsão do Carlinhos, né? Aquilo ali... É... É esse negócio. Tipo, você não tem um... Na verdade, do jeito que foi ali, eu não vi esse ano acontecer. Gente, a gente não tem critério, às vezes, no mesmo árbitro. Imagina ter o critério na delegação. Que foi aquele cara que eu expulso o jogador do Atlético. O Hulk. Porque o Hulk xinga no seguinte... Ah, ele falou que o Hulk xingou ele e o Hulk tinha pedido falta. No jogo seguinte, ele apita o jogo do Santos. O cara do Santos manda ele tomar no cu. É, pois é. Mas o que acontece, porque esse aqui é o negócio. Se os caras ficarem expulsando porque os caras xingam, tem que expulsar. Então expulsa, pô. Sim, sim. Então expulsa mesmo. Ah, o Diniz, né? O Diniz falou isso. Pô, vai acabar sem ninguém em campo, então. Pois é. Não pode xingar ninguém, pô. Pois é. Bota aí, Palmeiras e... Vasco da Gama. Palmeiras. É, o Palmeiras tá vindo, hein? Gol do... Tá bufando, hein? Não, você tem que ver. A entrevista do Abel, pô, o jogo, ela é incrível. O Abel tá quase comemorando o que foi eliminado de tudo, pô. Ele tá na tranquilidade. Ele falou assim... Não, pô, tem mais tempo com a minha família. Minha esposa agradece. Posso descansar. Ah, ele meteu, é. Ele meteu, pô. Porque ganhou. É, sim, claro. Claro. Se tivesse tomado empate num gol de pênalti, ia estar puto na entrevista coletivo, porque essa arbitragem não tem padrão. Não aguento mais. Não aguento mais. Exatamente. Então, assim, ele é extremamente previsível, né, cara? É. Totalmente. Totalmente previsível. Não, independendo do jogo, se ganhou, ele vai bater igual também. É, é, é. Pô, essa camisa amarela do Palmeiras. É dourada, cara. Ó, o amarelo cansado, né? É dourada, hein? Em homenagem às glórias. São quantos anos, Palmeiras? Não sei. Você ia passar de 100? Já, já, já. 100 e blau anos aí, de muitas glórias, cara. O amarelo cansado é boa. Mas é o amarelo cansado. É douradinho, cara. É o Flaco. Fala do Flaco que não faz gol com o pé. Quantos anos o Palmeiras? Eu falei louco, esse cara. O Flaco que ele é melhor de cabeça. Ele é... Mas tá jogando muito. Não. Você é louco, joga muito. Tá jogando muito. Esse cara é um desperdício de oportunidade, cara. E, ó, se eu não me engano, o Flaco Lopes foi a 10 gols no campeonato. Ele tá com 10 gols. O Estevão tá com 9. Não, é 11. 9 ou... O Artilheiro tá com 11. Que é o Pedro. É o Pedro. Então o Pedro é 11. Eu acho que o Flaco tem 9. É isso. O Estevão e Flaco tem 9. Ah, tá. Então o Estevão e Flaco tem 9. Aí o Lutheiro 8 e o Verrete. E o Estevão não jogou, né? Tá machucado recuperando, né? É. Tá parecendo o Cuiabá realmente, pô. Não, quando teve Palmeiras e o Cuiabá, o Cuiabá tava com um uniforme parecido o segundo do Palmeiras. E o Everton pegou muito esse jogo, tá? Pegou. Pegou uma cabeçada queima-roupa do Verrete e pegou esse chute aí bendado pra caramba de fora da área. O time do Vasco é chato, cara. É arrumadinho. Olha uma bicicleta do Flaco Lopes. Olha só. Eu falei. Quando eu falei aqui nessa mesa... Não, se entra, fodeu. Quando eu falei nessa mesa que o Vasco brigava pelo Libertadores no G8, me tirando de lunático. Me tirando de maníaco. Porém, você falou que ia ser campeão brasileiro, né? Em nenhum momento eu falei isso, cara. Eu voto culto ali. Flaco Lopes que eu tô falando, dava. É, assim. Foi um pouco... Fez a parábola, né? A bola. É, foi mesmo. E o Vascão. Nossa. Até foi impedido, né? Caramba, hein? Nossa, velho. Não pode errar, irmãozão. A gente tinha aí os dois maiores cabeçadores do Brasil, né? De um lado o Vegetto, do outro... O Coisa e o Vasco... Porque o Calé, quando toca nele, ele não faz mais gura. É. O Vasco reclamou muito de arbitragem. Olha essa bola, cara. Pesaça, velho. Olha essa bola do Everton. Jogou muito. Ó. Um baita defesa. É, na verdade, de longe do outro ano que dá pra você ver. Mas é muito rápido. É, mas ele tava na bola, né? Aí, ó. Aí, esse loss aí dá... Fala aí, Daniel. Que isso, Daniel. O Coutinho voltou querendo demais. É, mas... Tem que dar, né? E os três pontos? Com onde? Calma, cara. Calma, cara. Calma, calma. É um processo. Calma, o que o Paulo tá acabando, né? É deputação, cara. E o Vasco não tá em Noro, pô. É, calma, cara. Então, os três pontos ficou, sabe aonde? No bolso do juiz. É. Ficou. Entendeu? Pelo menos um pontinho. Um pontinho ficou no headset dele com o mar, né? Um pontinho ficou no bolso do juiz, né? Ficou. Bom, e aí foi... E o Palmeiras tá ali. Três pontos no Botafogo. Vai ser ponto a ponto ali Botafogo e Palmeiras. E tem confronto direto ainda, hein? Tem. Esse jogo aí... Ah, anteperúltima rodada, é? É, vai ser lá no final. Vai ser, pô, um jogado. Em Palmeiras, né? Em Palmeiras. Em Palmeiras do Allianz, exatamente. Nossa. Exatamente. Ah, mas é grama sintética, né, cara? Pros dois lados. É verdade, né? É igualdade, né? Ah, assim, vamos... O Abel falou... O que que a gente tem do Abel falando aí? O que que ele falou? Ah, sempre é bom, né? É o quê? O que que foi? Abel Ferreira, dois papos. Abel Ferreira, dois papos. Abel Ferreira, dois papos adoro. Vamos ver. O que que ele disse? Elogiou a arbitragem? Eu não sei se vai ter esse momento. Ah, mentira. Mas depois olha. Depois olha aí, realmente tem esse momento que o Abel fala. Ai, minha mulher agradece. Estamos podendo focar. Não viajo menos. Viajo menos. Não jogo mais. Eu não jogo mais. Tá, como o Aranato tá eliminado, pô. Nunca vi isso. Vai lá. Isso muito específico. Eu acho que o árbitro e o VAR seguiram exatamente a regra. É a minha opinião só. Corre aqui. Como o Arto marcou falta, se o Arto não marca falta, e eu acredito que o VAR não vai chamar. Como o Arto deixou passar e marcou falta, alguém do VAR disse, olha, eu quero que tu venhas aqui ver e analisar, porque tu marcaste falta. O árbitro foi ver, analisou. E na minha opinião, volto a dizer, eu acho que ele seguiu a regra. A bola bateu na mão, correto, mas a bola está, o braço está, numa posição natural e encolhido no corpo. Esta é a minha interpretação. Mas eu não sou o árbitro. Mas gosto muito que os árbitros sigam as regras. Como foi, por exemplo, no último jogo o Caio agarrou, como o último defensor agarrou o centroavante do Criciúma, e por exemplo, no jogo contra outros jogos, contra o Botafogo, não foi isso. é só seguir as regras. Estão três árbitros dentro do campo, mais um auxiliar, que é o quarto árbitro, e estão não sei quantos no VAR. Portanto, eles têm que conhecer as regras de fio a pavio. E quando eles conhecem as regras de fio a pavio, só têm que seguir as regras, doa a quem doer, ou favoreça no sentido de seguir o que é a regra. E eu acho que ele seguiu a regra. Caralho, se ele fala que seguiu a regra, mas não tem a gente. Não, a questão, cara, que eu vi até o galera falando aqui, ah, mas qual é o corpo? Então, essa que é a questão, galera. O que é bom e o que não é? O que é o que não é? É que a regra não deixa de ser, mas a interpretação está dentro da regra. Exatamente, pô. É, porque se você for o Palmeiras, ele ia falar que era muito pênalti. Não, mas lógico. Eu não entendo. Assim, olha, a gente já... É porque, assim, a memória, não só do torcedor, mas de todo mundo que trabalha no futebol também, os jogos não param, não sei o que. Ah, cara, sei lá, busco um mês atrás, estava vendo todo o Rodal chorando, falando dos hábitos, que a putaria, não sei o que. Vai ter o mesmo lance, ele falando o contrário. No mesmo hábito, se duvidar. É, exatamente. E a regra diz que se você tiver com o corpo colado, com a mão colada ao corpo e não desviar a trajetória da bola, não é pênalti, mas teve um desvio na trajetória da bola. Ué, teve? Foi intencional? Não foi intencional, mas... É. Pegou, né? E é uma coisa, a mão é aqui, e a outra coisa é a mão aqui. É, não, tem um monte de... Ah, é natural, é, gente, mas dependendo do lance, mesmo se é natural, se o cara chutou, eu fiz assim, natural, é... É, às vezes o reflexo é natural, ué. E não dá pro cara opinar sobre seguir ou não a regra no lance interpretativo. Exatamente. Se é igual o lance lá do PCZ, que ele não seguiu a regra e tal, e aí beleza. Mas a interpretação tá dentro da regra, assim como todos os árbitros ruins que a gente vê aqui sem regra. Como a gente sempre fala, dá pra dar e dá pra não dar. Se é critério, do jeito que eles estão enxergando, interpretando, é porque a parada é exatamente isso. Como aqui no Brasil não tem um critério, você sempre acha que é. Sim. Porque, tipo, o cara pode dar e pode não dar, você já pensa que é. É. Mas, muitas vezes, cara, a maioria das vezes, o lance, principalmente quando é mão, cara, o cara interpretou que era natural, não é pênalti, o cara interpretou que não é pênalti. Aí depende, pô. Cara, o negócio é assim, e aqui no Brasil é assim, toda vez que tem o lance de mão, bola na mão, mão na bolsa, sei lá o que, na área, e o VAR chama, eu não sei, deve ser mais de 90% o juiz dá. Exatamente. Esse que é o negócio aqui no Brasil, é isso. Se o VAR chamou pra mão, o juiz dá. É. Aí, às vezes, não dá. E quando não dá, é isso aí, ó. É. Só que é engraçado, porque existe, com exceção dos palmeirenses, né, que endeusam o Abel, que passam pano, inclusive, pras besteiras que ele fala, e fala besteira pra caramba, é impressionante como, ele é previsível nas entrevistas coletivas, né, o Palmeiras ganha, vai bem, joga fora de casa, joga, não tem mando de jogo, e o perde, ele coloca a culpa no estádio, coloca a culpa na torcida, coloca a culpa ali, coloca a culpa nos reforços, coloca a culpa na tabela, coloca a culpa em todo mundo. E aí, é previsível. Se acontecesse a mesma coisa, a mesma coisa, a favor do Vasco, ele ia ter outra opinião. Então é, tipo, não, e outra coisa também, eu queria saber de vocês palmeirenses aí, o que vocês acharam, é que não tá aqui a declaração dele, mas a declaração do Cabelo deu, porque chega um momento que ele fala assim, ah, felizmente, aí ele vê que, não é, aí ele fala felizmente, ou infelizmente, não sei, a gente foi eliminado, como assim, infelizmente, irmão, sabe, eu entendo que é difícil competir tudo, mas o cara tá com a comemorão, tava eliminado, pô, dá as paradas, pô, sabe. E agora, ele consegue descansar, pô. Não, tudo bem, eu até entendo esse ponto de vista, mas eu tô, ele consegue descansar, pô, peraí, não dá pra descansar ganhando 3 milhões por mês, é difícil. É pouco, né? Pois é.